Tem um alerta de vento forte aqui. Realmente está ventando muito hoje. Olha as árvores como estão. Estão mexendo bastante. Vamos dar uma olhada aqui como está a cidade. Deixa eu subir mais aqui. Uns 30 metros. Garagem de ônibus. Olha lá, Raposo. Trânsito bem, tranquilo. Comparado. As dias de semana. Vamos continuar aqui. Olha o santo. Vamos ver como está o mercado. Até que não está tão cheio. Ontem estava lotado de carro. Dá para ver o pessoal lá. Reabastecendo. Reabastecendo. Mas não tem muito carro não. Um horário bom para ir. Um horário bom para ir é. Antes. Uns 20, 30 minutos antes de fechar. Não tem ninguém mesmo. Vamos ver o bairro. Vamos ver o bairro. Vou subir mais para ter minhas interferências aqui Não vou voar muito porque está dando um sinal fraco e muito vento, realmente está ventando muito esta semana, mas vamos dar uma olhada, ali é o campo Barcelona, tem uma torre de celular aqui também, aqui se eu não me engano é um armazém da Barcelona, material de construção, parece que está funcionando normal, vi um caminhãozinho saindo dali, a garagem está lá, motoboy aqui, aqui se eu não me engano é uma pracinha na rua Chile, onde ficavam os velhos jogando troco, mas parece que está bem tranquilo também, ali é a escola, também está vazia, o campo, ali é onde está aqueles dois prédios e a Nogueira Padilha, a cidade parece que está bem... Vamos ver aqui... Essa torre aqui, atrapalha bastante no sinal... Amor... ... ... ... ... ... ... ... Tchau, tchau. É, acho que o povo entendeu que é pra ficar em casa, né? Tivemos poucos aí no outro. Mas tá bem tranquilo. Isso aí é só uma voltinha pra vocês se sentirem fora de casa. Vou passar uma outra perspectiva aqui pra vocês. Até as casas estão bem. Tchau. 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 Aqui, o projeto da prefeitura, é um parque ao ar livre, né? Mas, pelo jeito foi cancelada a obra, tá vendo? Foi bem rápido, aliás, é questão de alguns dias, eles abriram com a máquina e jogaram um cimento ali, ó. Mas, hoje já não tem caminhão trabalhando. E eu acho que vai voltar só, depois que passar tudo isso. E aí, eu vou selecionar de novo. E aí, eu vou selecionar de novo. E aí, eu vou selecionar de novo. Ó, tem um cidadão ali, ó. Parece que eles estão trabalhando normal. Essa parte aí é onde eles lavam os ônibus. As vezes vem... Vem até um pouquinho de água aqui em casa. Mas, pelo jeito, eles estão trabalhando normal. Pra lá, ó. É a subida do shopping do Campolim. Amanhã eu vou nesse sentido. Beleza? Vou dar uma panorâmica aqui pra vocês. A cidade é bonita, né? Pena que a gente não pode sair por enquanto. Amanhã eu subo de novo. Ah, eu tenho um Instagram. Arroba DronePonts. Fiquem lá pra ver umas imagens que eu estou fazendo. Boa segunda-feira pra vocês.